Aí gurizada, vocês já tinham visto a nova geração da Grand Cherokee? Olha só que joia, acabou de chegar aqui em Campo Grande, faz horas que eu tô querendo ver esse carro eu tava passando aqui na frente da concessionária, bati o olho, não sei vocês, mas sempre que eu passo na frente de alguma concessionária eu fico olhando os carros, bati o olho e falei, não acredito, chegou a nova Grand Cherokee aqui em Campo Grande primeira da cidade e eu vou mostrar aqui todos os detalhes pra vocês, é a primeira vez que eu tô vendo vamos dar um 360 pra ver todos os detalhes, olha a lateral dela, bem sobra né, bem reta assim um estilão americano que eu gosto muito, vamos ver a traseira dela, olha só que joia a chave dela é uma chave diferente da Jeep, uma chave bem chique, você pode abrir, fechar, ligar o motor e abrir o porta-malas vamos ver o porta-malas dela eu tava vendo, esse porta-malas ele tem 580 litros, é um porta-malas bem grande e é 5 lugares, tá, Cherokee não vem com 7 lugares aqui atrás tem o step, pneu enorme, ó, 245, 65, aro 18 e mesmo um pneu enorme de step, ainda vai ser menor que esse aqui, vamos ver a medida ó, pneu dela mesmo é 265, 50, aro 20, rodou na aro 20 e você vê que o carro ele é tão grande, que até uma roda aro 20 não vou dizer que é pequena, mas é uma roda normal pra ele né é verdade, super joia aperto aqui pra fechar esse carro, ele usa um motor 2.0 turbo, gasolina de 380 cavalos, na verdade é um motor híbrido ela é uma Grand Cherokee 4XE, então ela une o motor da Rampage, que é o 2.0 Hurricane que é usado na Rampage e no Jeep Wrangler, tá, que o original gera 272 cavalos com dois motores elétricos e aí com esses dois motores elétricos ela vai pra 380 cavalos, ó, são 380 cavalos 65 kg de torque, o câmbio automático de 8 marchas e olha o valor, 569.990 reais se não me engano, a Grand Cherokee eu acho que ela vai competir com uma BMW X5 né, Audi Q5 Mercedes, Volvo então é um carro de... ela sempre foi o ápice né, da Jeep sempre foi o carro mais luxuoso, chique da Jeep até existe mais recentemente nos Estados Unidos o Agonir né mas que é uma pegada maior zona né, um SUV grandão tipo... tipo Durango assim né, como se fosse uma geração nova do Durango que é até maior que a Grand Cherokee mas esse carro é o carro mais famoso que existe, né, da Jeep quando você pensa em Jeep você pensa na Grand Cherokee olha a frentona dela tem câmera de ré, a tradicional câmera de ré aqui na frente com limpador ó, tem limpador até aqui na frente tá, sensores na frente tem aqui os radares né, pro ACC então esse carro vai ter todas as tecnologias possíveis frenagem de emergência é... sistema de permanência em faixa aqui que abre pro sistema de carregamento vamos ver se a gente... ou será que é só lá dentro acho que é só lá dentro vamos ver o interior olha que show pessoal tem uma tela até ali pro passageiro olha o console aqui no meio olha os bancos dela, você vê que é um... você vê que tem cheiro de couro, sabe detalhe em madeira, alumínio cara, o acabamento desse carro é absurdo vai ter red-up display vamos ver aqui atrás olha o espaço do carro aqui ó ela vai ter saída de ar-condicionado né vai ter tomadinha de parede vai ter aquecimento dos bancos aqui atrás e quatro entradas ó duas USB e duas USB-C ó, tem uma iluminação na porta se vocês virem ó tem uma iluminação na porta tem até cortininha ó você pega aqui e coloca a cortina aí pra fechar é só voltar ela aqui o teto é um teto solar panorâmico vamos ver aqui ó, tem apoio de braço dois porta-copos que espetáculo de carro gente que espetáculo de carro o banco deve rebater não sei se... ah, é aqui ó rebate o banco pra ter mais acesso a porta-malas né aí ele depois inclina mais como eu tô só com uma mão você tem vários modos de inclinação que show ó, aqui atrás tem até o botão de trava e destrava o vidro e vamos dar uma olhadinha aqui dentro espetáculo de carro ó, o botão start-stop ó, o banco já me traz pra frente o volante já vem pra cá tem botão de volume pra eu desligar o volume rápido eu gosto muito disso eu valorizo muito quando não é tudo touch né, a gente gosta de muita tela mas a gente gosta de alguns botões físicos também né olha só que jóia então aqui tem o o painel digital né aqui controla o piloto automático a distância do carro da frente tem a letra né, pra mudar as marchas aqui a gente tem o velocímetro a parte do piloto automático né vamos ver mais opções pressão dos pneus autonomia trip ó, tem os modos de condução aqui ah não, da tração né os modos da tração inclinação do carro muito massa muito massa aqui em cima ela tem alguns botões ó permanece em faixa um botão de bateria tá a saída já é condicionado ela tem o retrovisor igual o das RAM ó você pode selecionar se você quer só o espelho ou se você quer uma câmera que vai estar lá atrás o teto solar é panorâmico né acho que eu já falei aqui pra vocês e vamos ver aqui é de apertar aí tem mais um porto objetos ó tem mais várias entradas entrada HDMI USB USB-C entrada auxiliar e ainda tem um carregador por indução aqui mais uma tomadinha 12 volts aqui tem os modos de condução que você pode selecionar ó então ela tá no automático tem o Snow Sand Rock Sport quando eu coloco em outros modos de condução ela aciona o motor a combustão não sei se vocês perceberam mas a gente tá ligado aqui ela tá no 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 ela liga no elétrico né e aí agora que eu coloquei outro modo de condução ela já acionou o motor a combustão não sei o que é isso aqui parece uma iluminação não sei o que pode ser a central multimídia é uma central multimídia bem bonita no jeito que ela tá aqui tem toda a parte do ar-condicionado né então tem GPS mídia conforto tem aquecimento de banco ventilação deixa eu diminuir a ventilação aqui que tá forte navegação telefone né que vai ter o Apple CarPlay Android Auto e aqui as informações do veículo vai ter câmera 360 graus ó tem várias e várias câmeras ó câmera da frente muito legal aí aqui a gente tem ó vamos ver híbrido elétrico dá pra você ver fluxo de energia histórico da condução programas e-save ó aqui ó tem duas baterias tem muita informação do carro olha você pode configurar tudo né você pode configurar tudo painel off-road todas as informações do carro ângulo de direção da caixa de transferência os medidores e aqui nas configurações tem muita coisa legal por exemplo é assistente de mudança de faixa você consegue controlar se você quer intensidade baixa, média ou alta porque uma vez eu lembro que a gente tava passando uns dias com compas e a gente chegava perto da faixa e ele jogava a gente pro outro lado e aí a gente descobriu que dava pra colocar a intensidade desse assistente mais leve e aí quando se deixava no mais leve era bem melhor era bem mais suave tem todas as informações do carro aqui pessoal aí aqui tem os aplicativos né é bem legal essa segunda tela que tem aqui essa terceira tela na verdade é uma tela que ela não liga tá eu perguntei aqui pro pessoal da concessionária eles disseram que ela não liga e eu até vi alguns canais na época que mostraram a Grand Cherokee e também não ligava por algum motivo aqui no Brasil ela não liga não sei se é legislação ou algo do tipo só que a tela ela existe aqui ela existe mas por algum motivo ela não liga então tem o painel digital tem a central multimídia e essa segunda tela aqui tem detalhes em madeira né cara o acabamento desse carro é realmente muito legal ó tudo acolchoado aqui dentro tem mais esse porto objetos tá aí um carro que eu queria muito ver tem memória nos bancos né e como todo jipe né todos os carros da Stellantis na verdade eles tem vários easter eggs e um easter egg que eu achei muito legal é esse aqui ó tem todas as gerações da Cherokee no vidro deixa eu focar acho que eu consigo focar melhor daqui ó aí ó todas as gerações da Cherokee no vidro desde a mais quadradinha até as mais modernas muito legal pessoal tá aí um carro que eu realmente queria ver pessoalmente queria conhecer é um ícone da Jeep né então esse carro é realmente muito legal da gente ver aí mais uma geração dela sexta geração né vamos contar aqui um, dois, três, quatro, cinco quinta geração quinta geração muito legal espero que vocês tenham gostado deixa o like no vídeo se inscreva no nosso canal agradeço o pessoal aqui da Enzo Jeep de Campo Grande que liberou a gente pra gravar o carro mostrar em detalhes o pessoal é bem parceiro nosso sempre que tem alguma novidade eles recebem a gente de braços abertos então agradeço demais e dá mais uma olhadinha na nova Grand Cherokee tá vamos ali ver a frente dá mais uma olhadinha na frente e até mais e aí e aí